Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael e vocês estão aqui no World Riders, meu canal para assuntos de parque. E na série do Planet Coaster eu estou reimaginando o terreno do Terra Encantada na Barra. E aqui nesse terceiro episódio nós vamos ver como será a concretização da área Sul ao Lago, que era onde ficava a maior parte da rua principal do Terra Encantada e também os mirantes. Como eu já coloquei uma montanha-russa logo de cara no parque Aerofighter, essa área mudou bastante, principalmente pela adição de um pequeno lago e pela transposição do lago original um pouco mais para a direita para liberar mais espaço na esquerda do parque. Essa montanha-russa roxinha, a Aerofighter, ela se chama Vendaval e o nome Vendaval veio de uma ideia em que eu considerei colocar os nomes das montanhas-russas de elementos comuns à região da Barra da Tijuca. E Vendavais são desses elementos comuns. Aqui tem muito vento e como a montanha-russa é cheia de loopings e inversões, eu acredito que esse nome encaixou perfeitamente na concepção que eu queria para essa montanha-russa. Aqui a ideia da saída pelo lago foi para dar um tchan de visual para os visitantes que estiverem saindo e também para poder formar um deck mais para frente de um ponto de alimentação. O símbolo da Vendaval eu coloquei como se fosse a representação de ventos e esse símbolo vai se repetir pela área de fila, além de estar no teto da atração. Como eu queria ter feito originalmente lá no Enterprise, esse símbolo vai servir como se fosse a cobertura de sombra da fila. É mais uma cobertura decorativa do que funcional, porque ela faria pouca sombra. E aqui no cercamento da montanha-russa eu escolhi colocar a cerca metálica alta, porque normalmente cercas baixas não são usadas para cercar a montanha-russa. e acabei usando a mesma cerca para cercar toda a área de fila dela. Nessa parte eu escolhi colocar as rochas tropicais, que são rochas que são condizentes do que a gente encontra aqui no Brasil, e contornar o lago com flores. Escolhi cores bem diferentes da cor da montanha-russa justamente para fazer um contraste de cor e acredito que o visual vai ficar bem bacana para quem vê a montanha-russa do lado oposto ao lago, pequeno lago. Para o símbolo da Vendaval não ficar flutuando perto do pórtico eu coloco esses dois postes auxiliares. E entre a fila da Vendaval e a fila do Bicho da Seda vai ser construído o primeiro ponto de alimentação padronizado do parque. E ele terá a área de comer, a área com as mesas, bem atrás da parte inicial do ponto de alimentação. E a ideia é fazer com que cada ponto de alimentação do parque tenha uma área dessa para mesas. Para essa arquitetura eu escolhi trabalhar com um edifício cheio de diagonais e linhas diferentes, para fazer um edifício em diagonal não tem como você fazer usando a mesma construção, você tem que criar uma construção adicional, ou seja, quando você está fazendo um edifício que é quadrado como esse que eu estou fazendo agora no vídeo e quer adicionar uma porção diagonal a ele, eu tenho que sair dessa construção, pegar uma nova parede e colocar ao lado para serem duas construções distintas. Elas não podem se juntar, porque a grade do jogo só permite ser uma grade retangular. Na hora da criação do símbolo eu escolhi dois símbolos bem sugestivos, um hambúrguer e uma bebida. Na hora de fazer o teto em construções diagonais, você tem que trabalhar tanto com a sua construção original quanto com a sua construção diagonal, porque senão os tetos eles nunca vão se juntar. E nas janelas que eu criei, eu coloquei vidro, a folha de vidro, para realmente dar um reflexo de que tem algo lá dentro. Os detalhes geométricos do prédio foram esses retângulos na lateral. Não encontrei outra forma melhor de fazer algum detalhe de arquitetura, então eu usei esses retângulos. A ideia dessas áreas de mesa dos pontos de alimentação é que elas tenham algum tipo de vista. Então a vista dessa vai ser para as filas, os brinquedos e também para a montanha-russa. A área toda envidraçada ajuda a dar esse toque moderno e contemporâneo que eu quero dar ao parque. E para deixar o chão bem legalzinho, como se fosse realmente tudo junto, eu substituí o chão por asfalto e usei a tinta de asfalto das ferramentas de terreno para pintar as partes que não são naturalmente atingidas pelos caminhos, porém serem também em grade retangular. E até a próxima. Claro que para dar uma dose de realismo na vegetação do parque, eu adicionei plantas crescendo à beira da água, até porque isso naturalmente acontece, aconteceu bastante no Terra Encantada, ao redor do Laco do Terra Encantada. Como a fila aqui é toda quadrada, toda sem partes curvas, eu consigo usar técnicas muito fáceis de repetição de cerca, já que elas já estão em uma linha reta. E aí é só ajeitar as cercas para deixar tudo bonitinho. É mais um ajuste fino, depois de uma repetição. As mesas, elas não têm como serem colocadas se não for à mão, então eu tento colocá-las o máximo alinhadas possível. Aqui a ideia para esse topspin que está bem em frente à roda gigante, é ele estar entre dois prédios, em que esses dois prédios, eles terão, um vai ter a função de restaurante e o outro vai ter a função de abrigar a fila dele. Esses prédios, eles vão ser interligados a um segundo prédio, que vai ser na diagonal. E esse prédio na diagonal, ele vai ser mais alto que esse prédio que está aí, porque justamente vai carregar um túnel, o que vai levar os visitantes a estarem no restaurante, ou estarem na fila do topspin. Serão prédios gêmeos, justamente para dar uma sensação de simetria dessa área do lago. Lembrando que o lago foi terraformado para ele chegar bem mais para a direita, ele não está na localização original do lago do Pé Recantada, justamente para poder ter mais espaço do lado esquerdo do parque. Legenda Adriana Zanotto Para o edifício diagonal, eu quis fazer detalhes bem mais fortes do que os outros edifícios, para contrastar com o branco do prédio, e também não ficar algo muito de uma cor só. Tomei muito cuidado para que essa parte do edifício ficasse no mesmo ângulo e na mesma abertura em relação ao caminho ali cinza do que o prédio vizinho. Eu construí a fila do topspin dentro desse túnel usando a ferramenta de inclinação curva que é muito útil para poder fazer escadas em espiral e assim ajuda muito a realização de coisas um pouco mais ousadas, referente a filas, a qualquer tipo de caminho que você queira fazer de forma elevada. não precisa ser aquela rampa reta em formato de trapézio que a gente já conhece. Para o símbolo do topspin, eu quis encontrar uma forma que simbolizasse os giros dele, então acabei colocando meio círculo para cima e outro meio círculo para baixo, que assim você tem aquela sensação de que você vai entrar em um brinquedo que vai te girar bastante, te deixar de cabeça para baixo, enfim, isso é muito louco. Eu sempre tomo cuidado de colocar essas paredes de castelo em qualquer caminho que eu coloco em cima da água, justamente para dar aquela sensação de que ali tem uma fundação de pedra ou de tijolos. aqui nessa parte do deck, a intenção foi colocar oberturas geométricas bem alinhadas umas das outras, e coloquei mirante, que é um ponto de atração no jogo em que os visitantes vão lá para poder tirar foto. foi bem legal, eu adoro espalhar por pontos estratégicos do parque. Eu tirei o clone do Abyssos do Energylandia para o lado esquerdo do parque, porque assim vai me abrir um espaço bastante necessário para poder fazer a área central, e essa montanha-russa ela vai ter que ser muito bem tematizada, porque ela tem um grande percurso e vai ser um desafio, porque como eu não estou fazendo grandes tematizações nesse projeto, vai ter que ser tudo com jardim. mas, voltando aqui para a zona sul ainda desse vídeo, nós estamos fazendo a Wildmouse, essa Wildmouse é um clone da Wildmouse do Cedar Point, que foi inaugurado no ano passado, e o ponto aqui é literalmente trabalhar um lado retrô, porém moderno, e a gente vai tentar fazer isso usando elementos que o jogo dá de placas retrô, e também com as formas geométricas que eu já estou usando nessa arquitetura do Península Park. Para o símbolo da montanha-russa, eu escolhi um prato com queijo no centro, uma representação de queijo no centro, acho que foi um bom símbolo, e eu acabei fazendo tipo uma prateleira de queijos aí na frente da estação da montanha-russa, para simbolizar o alimento favorito dos jatinhos. Apesar de ser um lixo não muito amigável, existem bastante camundongos e ratos aqui nas lagoas da região da Barra do Tioquim, queijo no centro de Tijuca. Fiz uma cerquinha estilizada para a montanha-russa, utilizando a mesma plaquinha retrô que o jogo dá, que o jogo fornece para a gente. Aqui eu também tive que trabalhar com mais de uma construção, para poder fazer a cerca encaixar perfeitamente no caminho que já existia. Esse percurso ainda não me agrada 100%, eu quero adicionar alguma coisa nele, mas ainda não sei o quê. Se alguém tiver alguma ideia do que eu posso adicionar no percurso do iMouse, para deixar um pouco ele mais bonito ou mais interativo, por favor, me avisem, me deem essa ideia, porque eu estou sem ideias do que adicionar nesse percurso para ele se tornar não só uma montanha-russa em cima do concreto. Uma questão com essas cercas do jogo é que elas nem sempre vão obedecer direitinho o tamanho da lateral do caminho que a gente está querendo cercar, ou seja, uma cerca vai ter que sobrepor a outra. Infelizmente, a gente escolhe fazer isso em lugares que não sejam tão visíveis, ou tenta fazer de forma que seja quase interceptível. E aí Gostei de manter o amarelo do trilho para poder destacar a montanha-russa perante o azul, mas optei por deixar os suportes no azul da cor da área para não fugir muito da palheta de cores dos outros brinquedos. Nesse, o tango, que é um brinquedo que a gente não tem aqui no Brasil e ele é muito maneiro, muito, muito maneiro, ele é um brinquedo raro no mundo e eu homenageei os nossos vizinhos do Brasil, muito bom, eu homenageei os vizinhos do Brasil, Argentina e Uruguai, que são países que tem uma tradição muito forte no tango, com as cores desses países azul, amarelo e branco no brinquedo. O símbolo também se repetiu pela fila. Os toques finais são com florzinhas, também escolher a flor amarela para fazer o contraste com o azul, tanto da parte esquerda, com toda a estrutura do bicho da seda, com a estrutura do ponto de alimentação, com o próprio brinquedo também, que é majoritariamente branco e azul. Então o amarelo vem justamente para quebrar essa onda de cor fria na área. A vegetação é muito importante porque eu ainda quero dar aquela cara de parque urbano com brinquedos. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo nós vamos direto para a área esquerda do parque, onde ficava a terra europeia, a terra encantada. Vamos tematizar essa montanha-russa Raptor Single Rail e começar os trabalhos para tematizar a montanha-russa de lançamento. Um grande abraço e não se esqueça de escrever e curtir.